Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a receita de um chá muito bom para labirintite. Pessoas que sofrem com tontura, vertigens, aquela sensação de que tá tudo rodando. Então, quem tem labirintite sabe muito bem o que passa. E esse chá vai ajudar no tratamento. Você pode tomar até duas xícaras por dia, uma pela manhã, uma pela noite. Ou vamos lá. Em uma vasilha, vou usar aqui esse caneco, nós vamos colocar uma xícara de 220 ml de água. Vamos colocar uma colher de sopa rasa de erva doce, uma colher de sopa rasa de alecrim, alecrim e apenas três cravos da Índia. Apenas três gente, três cravinhos da Índia. Nós vamos colocar aqui, vamos levar ao fogo. Assim que começar a ferver, você desliga o fogo e deixa abafado por cinco minutos. Se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para novas notificações. No canal Casital sempre há uma dica de saúde, artesanatos, receitas e outras coisas mais. Após o tempo, nós vamos coar esse chá. E é só experimentar essa maravilha que vai ajudar bastante no tratamento para labirintite. Um forte abraço e até a próxima, pessoal! Tchau!